Oi, oi, opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Bloxburg. E hoje, pessoal, eu vou fazer o quarto da Vitória Mine Blox. Que vocês me pediram muito no último vídeo que eu fiz construindo o quarto da Julia Mine Girl. E se você ainda não viu, corre lá assistir que tá super legal. E bom, pessoal, eu já preparei o que o quarto tá meio escuro porque não tem janela, não tem nada. E bom, o quarto é diferente, né, gente? Porque sempre, quando eu for fazer outro quarto, eu vou mudar, né? Tipo, o quarto. E comentem aí embaixo qual vai ser o próximo youtuber, hein? Olha, no último vídeo vocês também comentaram muito a Luluca. Então, se vocês comentarem bastante nesse, o próximo quarto vai ser da Luluca. Então, pessoal, sem enrolação, vamos aqui construir. E lembrando, se minha voz estiver diferente, é porque eu ainda tô meio ruim da gripe. E bom, galera, eu quero fazer uma coisa super diferente aqui que vai ficar super legal e super fofo. Porque, afinal, a Vitória, ela é muito fofa, né, gente? E o nosso quarto vai ser todo rosa, gente. Porque a Vitória, ela gosta muito de rosa. Então, vamos fazer tudo rosa. Vai ficar... Nossa, gente, vai ficar muito fofo. Eu quero tentar deixar super a cara dela. E, pessoal, uma parte do vídeo eu vou deixar em... Como é que eu vou dizer? Em acelerado, né? Porque senão vai durar muito. Mas, por enquanto, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu construindo. Ó, vamos começar aqui já pela cama. Eu não sei se eu deixo, tipo, a guarda da cama de marrom, ou seu... Branco, ou seu boto de rosa. Acho que de rosa fica fofinho. Ah, temos que escolher uma cor pras paredes. Que, no caso, vai ser... Acho que esse rosinha aqui... Acho que esse rosinha fica legal. É, vamos pintar aqui. Aí, pinta. Ai, gente, não tá pintando. Aí, foi. Um rosinha meio bem... Bebê, bem fraquinho, né? Porque uma outra parte eu vou fazer um rosa mais diferente. Que eu ainda não sei onde vai ser. Ah, vai ser aqui dentro, ó, gente. Aqui nessa parede eu vou colocar um rosa mais escuro. E talvez essas bolinhas pra ficar bem fofo. Ai, gente, vai ficar muito fofo. Ah, esse cor... Sei lá, aqui essas bolinhas. Deixa eu ver outra coisa. E se a gente colocar isso aqui? Não, mas aí fica sem graça. Ai, gente, tô muito indecisa. Ai, se a gente colocar esses aqui, ó, no lugar... Não, mas eu prefiro as bolinhas ainda, gente. Peraí. Ai, mas as bolinhas, sei lá... Ai, gente, eu sou muito... Eu sou muito de risa de construir, né? E lembrando que eu não sou uma boa construtora, viu? Ah, que tal esse? Ó, esse aqui eu acho que fica legal. Ah, mas fica muito adulto. Eu não gostei. Vai ficar as bolinhas mesmo, gente. Vai ficar as bolinhas. Vai ser as bolinhas que a gente vai fazer. Então, galera, a partir daqui vocês vão ver o vídeo acelerado. Porque eu sou muito enrolada pra construir. Porque eu sou muito indecisa. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, terminei aqui o quarto da Vitória Mine Blocks. E ó, já vou falar pra vocês que ficou muito fofo. E eu achei muito a cara dela. Então, vamos abrir aqui a porta. Gente, ficou muito fofa. Eu amei. Sério, olha só que lindo. Ficou muito lindo. Eu tô orgulhosa de mim, juro. Então, vamos lá pro nosso tourzinho. Aqui nessa parede do início tem um quadro da Vi, do Jack e da Ana. Ó, bem lindos e maravilhosos num campo. E aqui eu coloquei uns unicórnios, né? Pra Vi brincar com unicórnios. E, enfim, essa aqui é a primeira parede. Bom, aqui é o lugar mais legal que tem, que é o lugar que ela grava os vídeos. Que eu aqui deixei junto com um cantinho de estudos. Que ela pode gravar vídeo e estudar ao mesmo tempo, ó, gente. Ai, ficou super fofo aqui, ó. Vamos jogar aqui ping pong. Olha, gente, ficou muito fofo. E eu coloquei esse quadro dela aqui, ó. Ó, muito lindo. E aqui já tem também dois armários, né? De livros, assim, pra ela estudar. Que, então, é um quarto meio que... Aqui é o cantinho dos estudos. E de gravar. Aqui eu coloquei um espelho, ó. Pra ela vir e se olhar. Meu Deus, eu tô fedendo. Socorro, gente. Pera aí que eu vou ter que tomar banho. Bom, gente. Aqui é o closet. Gente, sério. Ficou muito fofo, olha. Eu coloquei esses dois armários. Essa... Esse armariozinho, né? E esse espelho. Ai, ficou muito fofo, gente. Esse closet. Olha a porta que eu coloquei nele. Ficou super... Muito lindo. E a cama. Eu resolvi fazer uma coisa diferente. Porque, né? Olha só. Eu coloquei, tipo, uma parede aqui. E aqui é a cama. Olha só, gente. Aí aqui eu coloquei esse quadro da Via. Segurando uma borboleta. E a cama toda rosa. Aqui uns leds também. Dois unicórnios. E eu esqueci de pintar aqui essa coisinha. Mas, sejam, que é branco. E, gente. Olha que fofo. Que legal que dá de ficar aqui dentro. Dá de bernar aqui dentro. No inverno seria bem quentinho uma cama assim, né, gente? E esse é o quarto da Vitória Mine Blocks. Eu achei que ficou super fofo. Ficou super rosa. Super a cara dela. E, pessoal, vocês querem que vocês comentem aí o próximo youtuber que vocês querem que eu faça a casa. A casa não. O quarto. Olha, que eu vou estar fazendo pra vocês. A gente já fez da Julia Mine Girl e da Vitória. Então, o próximo vocês podem comentar. Pode ser youtuber não de Roblox também, tá, gente? E, aproveitando que a gente tá aqui em casa, eu vou aqui fazer alguma coisinha pra gente comer, né? Porque, de tanto eu construir, eu fiquei com fome, gente. Sério, é uma fome danada. Elevador nos leva para o primeiro andar, que é o andar da cozinha. Vamos lá. Galera, eu demorei 20 minutos pra construir esse quarto. Por quê? Porque eu sou muito indecisa. Eu fico... Será que eu coloco esse? Será que eu coloco aquele? Ai, tá tudo escuro. Onde é que liga a luz, gente? Aqui. Uau. Vamos construir... Olha... Ah, tem comida velha, mas eu vou fazer outra. O que que eu posso fazer aqui de comida? Tacos, cookies... Vou fazer uns cooks. Nossa, o cookie é muito demorado pra fazer, mas eu vou fazer porque eu sou dessas, gente. Eu sou dessas. Ai, gente, essa casa é muito fofa, juro. Eu ainda não me acostumei com a casa, até porque não fui eu que fiz. Mas, ó... Gente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, tipo, redecorando ela, ou sei lá. Vocês que sabem, vocês que mandam. Então, eu vou fazer aqui meus cookies e eu já volto com vocês. Meu Deus, vai... Ah, já tá pronto? Pera. Onde é que bota o esquentar? E, pessoal, é aqui com o meu cookie que eu vou terminando o vídeo de hoje. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, porque aqui tem vídeo todo sábado, domingo, terça e quinta. Pra vocês assistirem. E a gente tá quase chegando aos 500 mil inscritos, então me ajudem. Compartilhe pra um amigo que não conhece o canal ainda, que você sabe que joga Roblox. Pra um amigo que gosta da Vitória Minebox também. É isso. É o top do vídeo. Tchau! Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal